A missão de criar um filho não é tarefa fácil, ainda mais quando se tem de fazer isso sozinho. São muitos os desafios e os preconceitos enfrentados pelo pai solo. Por que as pessoas estranham tanto quando a criança fica morando com o pai e não com a mãe? Tem dúvidas sobre paternidade solo? Fique comigo e assista ao Saiba Mais. A nossa convidada de hoje é a psicóloga Sandra Bácara, especialista em terapia de família. Bem-vinda. Obrigada. Sandra, vamos começar falando sobre terminologia, né? O que significa a expressão pai solo? É o homem que cria sozinho um filho, né? É o que você disse, quer dizer, existe um preconceito. A mãe pode criar os filhos sozinha. Por que não o pai? E fica esse preconceito de, será que ele tem capacidade para criar, né? Exatamente. Duvida. Duvida, né? Porque o que a gente vê é uma questão cultural mesmo, uma questão de educação. Nós meninas ganhamos boneca quando nascemos, os meninos ganham carro. Nós somos estimuladas a ficar para dentro, a ficar dentro de casa, mesmo com todo o movimento feminista hoje. Os homens são estimulados a ir para a rua, né? E não a cuidar. Mas os homens cuidam tão bem quanto as mulheres. E a expressão solo de sozinho, né? Não significa que necessariamente eles estão sozinhos, porque tem a família, o apoio. Não, tem a família, eles podem ter alguém em casa que ajude. Não tem por que essa expressão existir, né? Não tem por que se diferenciar pai e mãe. Claro, são funções diferentes, mas os dois têm a mesma competência. Por isso seria errado falar pai solteiro? Olha, como se fala de mãe solteira, né? Não acho que é errado. É que o pai solteiro dá a conotação daquele que não tem competência. E que não é verdade. Tem aquela expressão que talvez os pais não gostem muito quando fala pãe, né? A palavra pãe. Será que é adequada? Não, não é adequada. Por que a gente não diz isso quando é a mãe que exerce as duas funções? E sobre isso, Paula Légua, do Rio de Janeiro Capital, tem um questionamento e é o seguinte. Qual a classificação e a separação entre maternidade, paternidade, função paterna e função materna? Veja, nós temos aí um elemento biológico, né? A maternidade, enquanto um elemento biológico, aquela que vai gerar, aquela que vai amamentar, né? A paternidade também tem um elemento biológico. Agora, a função materna e a função paterna, que em psicologia a gente prefere falar, ela pode ser exercida por qualquer um deles. A função materna está mais ligada ao afeto, ao acolhimento, a função paterna, a lei, aos limites. Mas existem homens que são, exercem, desculpe, a função materna muito bem, como existem mulheres que exercem a função paterna muito bem. Então, não há por que dizer que a mulher tem a prerrogativa materna e o homem a paterna. Não, os dois exercem. Se a gente pensar, a mulher exerce muito a função paterna, né? A mulher diz muito, vou dizer, vou contar para o seu pai quando ele chegar. Comando, né? Voz de comando. O comando, né? Vou contar para o seu pai a hora que ele chegar. Quer dizer, dizendo, olha, o seu pai vai punir. E muitas vezes a mãe pune muito mais do que o pai. Quando é um casal, isso é exercido de uma forma tranquila. O problema é que quando há separação ou quando é solteiro, tanto o pai quanto a mãe, aí vem esse preconceito. Não, os dois têm competência, os dois têm capacidade. Por isso eu não concordo com o pai, sabe? Não existe isso. E quais são os desafios enfrentados pelo pai solo? O pai solo tem mais desafios, eu volto a insistir, com a questão do preconceito. A gente não acha estranho quando uma mãe está sozinha, por exemplo, numa emergência de um hospital. Mas acha estranho quando é um pai. Por quê? Ele tem a mesma condição de dar as informações, de resolver as questões, de indicar para o médico o que o filho está sentindo, de medicar o filho, de brincar, de dar banho, de trocar roupa, de dar comida. Os desafios eu vejo muito mais como sociais, como culturais, do que como pessoais. Como você está falando aqui, né? Culturamente a gente ainda tem essa ideia do pai provedor, aquele que só sustenta a casa. É engraçado, né? Porque o movimento feminista mudou muito isso. Mas eu sempre digo que a gente foi para a rua, nós mulheres fomos para a rua, mas não saímos de casa. Não queremos perder também a prioridade, né? Todo aquele espaço da casa. E com isso a gente não dá ao homem o espaço para desenvolver. Mas ele faz. Bom, uma emissora da Rede Nacional de Rádio enviou uma pergunta para a gente pelo WhatsApp. Ela é lá do Mato Grosso do Sul. Aqui é Reinaldo Gaspar, da Rádio Liberdade FM de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de saber se há diferença entre um filho ser criado só pelo pai ou só pela mãe. A diferença é a condição pessoal. A gente conhece pais que são excelentes para criar os filhos, como conhece mães que são excelentes. Pais que não são excelentes e mães que não são excelentes. É o que eu disse antes, a diferença é biológica. O pai, ele só não pode amamentar por uma questão biológica. Todo o resto, se a gente ensina, como ensinam a nós, mulheres, a fazer, ele faz. Não tem porquê. Não há diferença. E falando dessa questão da amamentação, né? O Paulo Alegua, do Rio de Janeiro Capital, ele também fez mais uma pergunta. Ele quer saber. Tirando o aleitamento materno, quais são as funções que um pai não conseguiria exercer e uma mãe sim? Nenhuma. Eu não vejo. É isso que você está falando, né? É isso que eu falei, né? Não há nenhuma função que um pai não possa exercer ou que a mãe não possa exercer. Os dois têm competência. E como fazer para suprir a ausência materna? Olha, eu te perguntaria, e como fazer para suprir a ausência paterna? Né? Porque... São os dois lados, né? São os dois lados. É claro que o filho tem direito a pai e mãe juntos. Juntos, separados, né? Ao convívio com pai e mãe. Se um dos dois falta por morte, por abandono, por qualquer outra questão, vai fazer falta? Vai. Mas é possível que essa criança ou esse adolescente tenha um desenvolvimento absolutamente saudável se a função materna e a função paterna estão sendo exercidas pelo pai ou pela mãe. Mas no caso da falta da mãe, que é o que mais a sociedade se preocupa, o pai supri essa falta. E é importante também lembrar que nesses casos, né? Quando a gente lida com a ausência da outra parte, a tendência é o pai, né? Ou a mãe, no caso aqui a gente está falando do pai, dar mais carinho, né? E às vezes exagerar e aí esquecer dos limites. É, esse é o grande problema, né? É querer suprir algo com excesso de presente, excesso de carinho, falta de limite. Foi o que eu falei antes, a criança vai sentir falta da presença materna ou paterna. Mas se ela tem um ambiente, porque aí tem avó, tem tio, tem tia. Que pode cumprir esse outro papel, né? Pode cumprir, tem padrinho, madrinha, que pode cumprir esse papel, né? Que não vai, vai fazer falta, vai. Mas é possível que tenha um desenvolvimento saudável. E que outros conflitos podem gerar no comportamento da criança? Numa relação saudável eu não vejo conflito. O conflito é social, sabe? Ah, coitadinho, não tem mãe, ou coitadinho, não tem pai. Ninguém é coitadinho quando tem um ambiente saudável que lhe dê sustentação afetiva, de lazer, de escola, de saúde. Quem ama? Quando a gente tem amor, supre. E quando tem limite, que você falou, mais ainda. Amor com limite, essa é a equação. Alimenta e nutre, né? Alimenta e nutre, claro, claro. E você está falando aqui da questão afetiva, né? Tão importante é essa presença afetiva do pai? Porque não adianta só uma presença física. Não, ele tem, né? Eu tenho uma expressão que eu gosto de usar, que ele tem que adotar afetiva e efetivamente. Né? Quando há essa adoção, e aí eu estou falando da adoção do filho biológico, do filho adotivo, não importa. Quando essa adoção é afetiva e efetiva, tudo está resolvido. E falando do afetivo e efetivo, o que que interfere ou modifica, né, no comportamento da criança, na identidade da criança, a presença do pai? O pai é o limite, né? É a representação do limite, vamos chamar assim. Por exemplo, você olha na rua, a mãe normalmente pega um bebê olhando o olho. O pai mostra o mundo para a criança. Ninguém ensina isso, né? Isso é cultural, isso é aprendido na cultura. Se ele pode olhar e apresentar, né? Nós temos ali um ambiente que eu vou chamar de saudável. Se falta o afeto ou o limite, né? Pensando, claro, estou pensando em um ambiente que alimenta, que dá comida, né? Que dá roupa, que ele, né? Todo o resto está ali, nós estamos falando da questão afetiva. Se isso é suprido, não vai haver falta. A falta vai ser natural. A criança vai ter, se ela teve convívio, por exemplo, uma criança que a mãe morreu no parto. Então, o convívio que ela teve foi o gestacional. Essa criança, ela vai ser criada só com o pai, ela vai aprender. Agora, ela vai vir na escola, né? Uma mãe estar lá. As escolas ainda têm dia das mães, dia dos pais, né? Algumas já fazem a festa da família. Ela vai sentir isso. Por que que eu não tenho? E aí, cabe o pai estar presente para a escola. Cabe o pai estar presente nesse momento. Hoje é comum, se você vai a essas festinhas na escola, é dia das mães, o pai está lá, é dia dos pais, a mãe está lá. Porque se eles estão juntos, se eles sabem o bem que eles fazem para esses filhos, não tem diferença. O Ney Pereira, de Brasília, Distrito Federal, tem uma filha pequena que ficou órfã de mãe aos seis meses. Atualmente, ela mora com ele e passa o dia com os avós maternos. Ele tem uma questão que o preocupa. Quando devo contar o que aconteceu com a mãe? Por enquanto, não fazemos acompanhamento psicológico. Seria importante buscar essa ajuda? Quanto mais natural e mais cedo for conversado com a criança, melhor. A ajuda psicológica é importante, é? Mas se houver conflito, se houver sofrimento com a criança. Se a criança perguntar, e naturalmente for possível dizer a ela, e talvez a ajuda psicológica seja mais para os adultos nesse momento, né? Uma orientação para esse pai, para esses avós. Porque a criança vai, ela está convivendo há dois anos com essa situação. Então, naturalmente, até seis meses de idade, seis meses é um momento importante, que é um momento em que a criança está se diferenciando do mundo, né? Descobrindo outras realidades, outras pessoas, aquela relação tão íntima com a mãe, está se desfazendo. É um momento delicado. Mas se essa criança está se desenvolvendo bem, e os adultos que estão à volta dela também lidaram bem com essa perda, já é hora de conversar com ela, já é hora de trazer para ela. E no caso dos pais viúvos, porque é uma cobrança da sociedade de ele se casar novamente, é realmente importante? Não se ele consegue exercer a função materna, não se ele está bem. Sabe, a criança vai estar bem se o pai, se a mãe, se o ambiente estiver bem. Se esse pai que ficou viúvo se sente tranquilo para criar os filhos, a nova relação afetiva pode surgir para ele e não para as crianças. As crianças já tiveram mãe. Quem entrar agora vai entrar na função materna, não como mãe. Realmente, o preparo psicológico é fundamental. É fundamental, né? A pessoa tem que estar bem para estar bem perto da criança. E a criança, ela é muito sensitiva, né? Então, ela sente qualquer sensação, emoção diferente do normal, ela também tende a ficar com medo, insegura. Sim, com certeza. Eu fui terapeuta infantil muitos anos. E muitas vezes eu me surpreendi com as crianças dizendo, você hoje não está bem. E eu achava que eu estava escondendo direitinho delas, né? Então, para falar mais sobre esse assunto, nós trouxemos aqui uma arte que fala dessas armadilhas que o pai solo sofre, né? E ele tem que evitar. Processo da vitimização, sentimento de culpa. É. Muitas vezes a sociedade leva o homem a se sentir culpado por estar sozinho. A vitimização, ela está ligada ao que nós falamos agora, a não estar bem naquele lugar. Se ele está bem, não tem isso. A culpa, culpa a gente tem quando a gente delibera fazer mal, sabe? A responsabilidade é diferente. O estresse, o cansaço, o isolamento social. O estresse e o cansaço é o mesmo que a mulher sente, né? O isolamento social vai acontecer se ele não tiver apoio. Se ele tem apoio de uma pessoa que trabalha com ele ou das famílias, da família extensa, ele não precisa se isolar. Autoexigência excessiva, denegrir, esse é um dos piores, né? A imagem da pessoa ausente. A autoexigência excessiva, eu vejo como decorrente disso que nós falamos da cobrança social, né? Ele acha que ele tem que ser melhor do que se tivesse a mãe. Denegrir a imagem da pessoa ausente, isso é muito ruim. Tanto denegrir a imagem do pai, como denegrir a imagem da mãe. Sandra, obrigada pelos esclarecimentos. De nada, estamos às ordens e nós temos também os conselhos regionais de psicologia. Aqui nós temos o conselho do DF, o conselho federal de psicologia, que sempre estão disponíveis também para os esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Até. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programaznbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho